Sejam muito bem-vindos ao canal Tirateima, eu sou o Léo Ribeiro e hoje aqui comigo o time inteiro reunido. Quando você viu isso? Nunca, nunca nesse canal. Temos aqui Ronan Herb, temos aqui Samuel Campson, Gustavo Martins e Hugo Damasceno para fazer um vídeo diferente hoje. Você que está passando aqui pelo YouTube e chegou agora no nosso canal, se inscreve, deixa o like, compartilha para todo mundo e vambora que tem vídeo maneiríssimo. Bom, já abrimos um espaço aqui no cantinho da tela para vocês. O jogo de hoje é o Sem Pressão que você está acostumado a fazer, está passando aqui em cima no card, o melhor nosso, né, Sem Pressão, para você poder conferir como é que funciona. Só que aqui tem umas regras diferentes, tá? Cada um vai ter particularmente um minuto para responder a sequência de perguntas que o nosso desenvolvedor de games, Ronan, vai fazer. Então primeiro começa comigo, depois vai começar com o Hugo e depois com o Campson e depois com o Gustavo. Show de bola? Entendeu? Se você não entendeu, está na descrição aqui a explicação do nosso game. E aí, quem acertar mais perguntas em menos tempo. Galera, olha só, só para deixar claro aqui, eles vão ter um minuto para responder as perguntas, o cronômetro já está aqui e eles têm direito a dois pulam, que se eles acharem muito difícil a pergunta, ele pula, parte para a próxima e a gente vê quem vai acertar mais, né? Vamos lá, Leozinho? Está pronto, meu garoto? Nunca pronto, sempre preparado. Então vambora. 3, 2, 1, valendo. Em que ano a Juventus conquistou a sua última Champions League? É... 2010. Menos. 2005. Menos. 2000. Menos. 1990. Mais. 91. Mais. 92. Mais. 93. Mais. 99. Menos. 98. Menos. 97. Menos. 96. Quantas vezes o Lyon foi campeão francês? É... 10. Menos. 50. Ih, menos. 10, caralho. 5, 5. Mais. 6. Mais. 7. O NK Maribor é o maior campeão do Slovenon, com quantos títulos? Pula. Em que ano o PSG ganhou seu primeiro campeonato francês? É... 2010. Menos. É... 2000. Menos. Pula. Em que... Quantas vezes o Chelsea já foi rebaixado para a segunda onda? 5 segundos. 2. Mais. 10. Menos. 5. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Jesus. Léo, você acertou. Adiantou de pula para quê? Não pula para quê? Só para adiantar a vergonha. Acertou a primeira, acertou a segunda, pulou a terceira e acabou. Acertou duas do mesmo jeito. O Léo acabou de fazer, acertou duas, né? Então vamos para o próximo participante. Fazer o quê? Torcer para a Nego ir pior do que eu, né? O que é difícil, meus amigos. O que é difícil. Vambora. Bora, bora. Estamos aqui com o Hugo Damasceno, nosso segundo competidor. Vai ter também um minuto. Lembrando que tem direito a dois pulos. Hugo, vou começar, hein? Manda bala. 3, 2, 1. Valendo. Em que ano a Juventus conquistou a sua última Champions? 2000 e... Caraca, 2000. Menos. 2000... Ah, 97. Menos. 93. Mais. 94. Mais. 95. Mais. 96. Quantas vezes o Lyon foi campeão francês? 20. Menos. 19. Menos. 15. Menos. 10. Menos. 9. Menos. 7. O NK Maribor é o maior campeão do Slovenão com quantos títulos? Passa, passa, passa. Em que ano o PSG ganhou seu primeiro campeonato francês? 90. 90. Menos. 85. Mais. 87. Menos. 86. Quantas vezes o Chelsea foi rebaixado para a segunda onda? Acabou o tempo. Um minuto. Foram quantas? Hugo, você acertou três. Pulou. Cara, tá todo mundo pulando o Slovenão, cara. Não tô entendendo o que que tá acontecendo, cara. Campeonato tão tradicional quanto esse. A galera tá pulando. Não entendi. Cacete. Que merda. Hugo, você teve um pulo. Acertou três. Três acertos. Vamos para o próximo participante. Então agora vamos ao nosso terceiro competidor. Já foi o Léo. Já foi o Hugo. O Gustavo não faz ideia de como é que tá o placar. Agora é a vez do nosso maior campeão desse canal. O que você tem a dizer, Gustavo? Tem um mínimo aí que eu posso acertar ou não? Eu tenho que acertar tudo mesmo? Cara, o sarrafo tá alto. Então tá bom. Vamos que vamos. Vamos embora? Então vamos lá. Vamos embora. Três, dois, um. Valendo. Em que ano a Juventus conquistou sua última Champions? Noventa e seis. Quantas vezes o Leão foi campeão francês? Dez. Oito. Oito. Menos. Cinco. Mais. Sete. O NK Maribor é o maior campeão do Slovenão com quantos títulos? Porra, três. Mais. Vinte. Menos. Quinze. Em que ano o PSG ganhou seu primeiro campeonato francês? Porra. Sei lá, 1909. Mais. Oitenta. Mais. Noventa. Menos. Oitenta e cinco. Mais. Oitenta e sete. Menos. Oitenta e seis. Quantas vezes o Chelsea foi rebaixado para a segunda ona? Uma. Mais. Duas. Mais. Três. Mais. Quatro. Mais. Porra, virou Vasco? Cinco. Mais. Seis. Quantos anos tem o Sheffield, o time mais antigo do mundo? Acabou o tempo, não adianta. Gustavo, você está na briga. Você acertou. Acertou cinco. O Chelsea me ferrou, cara. Virou Vasco, essa merda. Virou Bárbia. Não dá, não. Tem que se ligar que o Chelsea tinha pequeno, porra. Ele ficou grande depois que os caras compraram. É, tudo bem. Tudo bem. Mas foi bem. Foi bem. Está na briga. Está na briga. A briga está boa. Vou chamar o próximo. Já foi. Léo, Gustavo e Hugo. Vamos ao Samuel Campson, que é o grande craque deste canal. O craque dos zero pontos. O azarão. Estamos aqui com ele, Samuel Campson, o azarão, o menino dos zero pontos, o menino da única vitória. Campson, como é que está a sua expectativa aí para o game? Lá embaixo. Mas vamos embora. Então é isso. Padrão canal tiratema. Vou começar aqui em Campson. 3, 2, 1, valendo. Em que ano a Juventus conquistou sua última Champions? Última Champions, 1990. Mais? 2001. Menos? 97. Menos? 92. Mais? 95. Não, 94. 6. Quantas vezes o Lyon foi campeão francês? 10. Menos? 6. Mais? 7. O NK Maribor é o maior campeão do Slovenão com quantos títulos? 25. Menos? 12. Mais? 18. Menos? 16. Menos? 14. Mais? 15. Em que ano o PSG ganhou seu primeiro Campeonato Francês? 1993. 1993. Menos? 1991. Menos? 1983. Mais? 84. Mais? 87. Menos? 86. Quantas vezes o Chelsea já foi rebaixado para a segunda onda? Nenhuma. Mais? 2. Mais? 3. Acabou o tempo, Campeon. Um minuto para você. Campeon, posso falar para você que você com o Mazarão está na briga, está no bolo. A gente vai ver aqui no final o placar da galera. Como é que você acha que foi? Cara, eu acho que eu fui mal pra caramba, mas gostei, gostei desse negócio aí. Gostei mais nada. Curtiu o jogo? Cara, gostei demais desse jogo. É um sem pressão online. E vamos aos resultados. Encerrada a nossa rodada. Ou melhor, o nosso game, né? Vamos ao vencedor, o Hugo. Infelizmente, não pôde participar do nosso encerramento, mas também não faria diferença também, porque vocês puderam ver como é que o Hugo foi no nosso game. Então, Ronaldo, fala aí pra gente quem ficou na ordem do último até o primeiro. Olha só, o jogo foi disputado, vocês foram bem, surpreendendo os nossos espectadores, porque todo mundo sabe que esse canal aqui só tem analfabeto futebolístico, né? Porém... Analfabeto funcional da língua sobre futebol. Não é qualquer assunto, a gente é assim, você é analfabeto. Olha, todo mundo, todos os inscritos sabem quem ganhou, a gente é quem não sabe ainda. Exatamente. Então, na última colocação, começando bem o nosso ranking, Léo Ribeiro, o menino do cabelo de cotonete. Eu acho que eu ganhei. Tô sentindo aqui uma energia positiva. Parou na primeira, né, Léo? Pode falar. Juventus aí já... Ainda deu uma agachitada no Hugo. Ainda deu uma agachitada no Hugo, que falou em último. O Júlio ainda usou dois pulos. Usei... Usei dois pulos pra nada. Eu esqueci que tinha direito a pulo, cara. Eu esqueci. Foi bem, cara. Foi bem, foi bem. Olha só. Na terceira colocação, o penúltimo é o Hugo, nosso amigo, que vamos zoar depois, porque ele, infelizmente, não está aqui. Não zoei errado, viu, Kemp? Só não zoei errado. O legal é que, independente da posição daqui pra cima, já vai ser igual. Porque se o Gustavo for o vice, normal, porque ele é vascaíno. E se ele ficar em primeiro, normal, porque ele ganha tudo no jogo, pô. Exatamente. Tá, mas eu não quero perder pra você, filhão. Dane-se. Você não tá entendendo que a reputação aqui é moral, filho. Se eu ganhar de novo, vai ser inacreditável. Eu vou fazer igual o Léo. Eu vou tirar a camisa, eu vou tirar a roupa, eu vou fazer tudo. Na última semana, vocês viram que o Samuel Kempson ganhou a primeira e o Gustavo perdeu a primeira. Então, assim, a gente tá aqui num tira-teima mesmo do jogo. Ó, ó, ó o insight aí. E o grande campeão deste game maravilhoso, sem pressão online, é, contrariando todas as propriedades, Gustavo Martins, mais uma vez. Não, filhão, não tem aqui, não tem papo não, Samuel. Vai, 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 vai começar teu grupo. Mas fui bem, fui bem. Eu esqueci que tinha direito a pulo, ainda fiquei em segundo, eu tô bem pra caramba. Você que assistiu até agora o nosso vídeo e gostou desse conteúdo, merda, mas gostou, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like aí embaixo. Nossas redes sociais estão em cada quadradinho nosso aqui e tamo junto. Valeu.